A Prefeitura de Sorocaba retirou uma ponte improvisada por alguns moradores do bairro Jardim Santo André 1. É a segunda vez que uma passagem que dá acesso a outro bairro é retirada, deixando insatisfeito quem mora na região. Essa tem sido a rotina de quem mora no Jardim Santo André 1, para ir de um lado para o outro só se arriscando. Todo dia eu passo por aqui, eu passo por todos os dias. Faz falta mesmo, porque tem um acesso ali e tem outro lá na frente, mas aqui é primordial. Aqui está de frente a mim, eu moro ali. Eu e mais alguém, né? Muito fácil ainda voltar por lá. Claro que por aqui é muito mais fácil. Se cair, né? Quebra uma perna, bate a cabeça, fica pior, né? Sair umas 5 horas da manhã para pegar o ônibus lá, entendeu? Vai estar escuro ainda, você tem que dar outra volta para chegar lá no ponto. Até alguns dias atrás tinha uma ponte de madeira improvisada aqui. Você acompanhou a história na TV Sorocaba. A estrutura tinha sido construída pelos próprios moradores para substituir outra passarela que foi destruída pela chuva. A ideia era ajudar a comunidade enquanto a passagem definitiva não vem. Mas a prefeitura removeu tudo. Eles falaram que iam trocar, iam tirar para por outra ponte. Piorou porque a pessoa não tem acesso ao outro lado, né? Os alunos que vão para a escola, né? Tem que dar essa volta toda, né? E dificuldade. Mesmo pessoa de mais idade não consegue passar aqui, né? Para piorar, essa água aqui é suja. Aí quem mora aqui não sabe mais o que fazer. Colocar a ponte aqui não pode. A prefeitura reutilizar essa estrutura aqui, muito menos. A única pergunta que o pessoal está se fazendo é quando tudo isso daqui vai terminar, né? A prefeitura explicou que só tirou a estrutura construída pelos moradores por uma questão de segurança e que a ponte definitiva deve ficar pronta até o fim do ano. A nova ponte vai ser de metal e deve custar 45 mil reais aos cofres públicos. A secretaria está terminando os projetos. A secretaria também vai tentar, de alguma forma, buscar essa verba, esse dinheiro. Essa obra não estava prevista. Não era uma obra que a prefeitura estava, não era um dinheiro que a prefeitura contava gastar nesse momento. Então nós vamos tentar, junto com a secretaria de finanças, achar essa verba, achar esse dinheiro para construir a ponte e restabelecer a travessia para a comunidade. Vamos aguardar, né? Ver o que é que eles resolvem, né?